Fui garçom, lancei, garçom, é garçom Eu vou te lembrar, amor é meu amor E agora vem minhas fotos, meus colegas Oi, mãe, se achar muito macho Sou eu que te suaxo, te faço de capacho Fui achar o bicho, nem era um lar O que morava com toda minha vida Eu sempre te defino, porque é da minha dor Tem muito intimidade, não serve com amante Não exerça brincante Fui achar o bicho, que no final de tudo Quem me entende tudo, a guerra é uma forma de estudo Antes de eu me encher, pra você saber Todos os outros, meu lado não é melhor do que você Antes de eu me encher, pra você saber Todos os outros, meu lado não é melhor do que você Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei Não sei, não sei, não sei, não sei Tchau vindo, tchau vindo, tchau vindo Tchau, tchau vindo, tchau vindo Tchau, tchau vindo, Oitavo